Pensando melhor, eu vou tirar tudo. Seu poder é impressionante para um mortal. Pare o ataque antes que alguém se machuque. E talvez você saia ileso daqui. Fury me chamou de graviton. O Fury, ele sabe. Eu posso controlar a gravidade. Posso fazer qualquer coisa. Vou esmagar o Fury. Vou esmagar você. E depois vou mostrar ao mundo o poder que eu tenho. Eu acho que não, vilão. Ao ataque! Isso. Acaba. Vamos agora! Estão chegando relatos de Nova York sobre um possível terremoto. Alguns dizem que é um tsunami. Um momento. Temos notícias chegando. Será que a sua mente boçal não entende o que eu estou lhe dizendo? Eu controlo uma das quatro forças fundamentais da realidade. Eu posso retirar o efeito da gravidade em você lançando-o para o espaço. Ou eu posso aumentá-lo umas mil vezes. Assim! Fury! Franklin Hall, você mancha a reputação dos físicos teóricos. Agora pare com isso, antes que eu o force. Desafiando a sorte. Você sabe qual é o poder à minha disposição? Aviso, o cabo gravitacional está em fluxo. Recomenda-se extrema cautela. Janet, a energia que esse cara está liberando só se compara a um buraco negro. Esse cara é engrenca. Acertou. Quais são os limites do graviton? Nós o estudamos durante anos. Até onde sabemos, ele não tem nenhum limite ainda. O que acha que vai fazer? Argumentar? Não. É tarde demais para isso. Hank, ficou grande. Janet, some daqui. Deixa que eu cuido do graviton. O quê? Não. Estamos juntos nessa. O que acha que vai fazer? 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 Amém.